Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. Deve começar daqui a pouco a votação do projeto de modernização das leis trabalhistas no plenário da Câmara dos Deputados. Nós vamos voltar ao vivo ao Congresso Nacional, saber os detalhes com o repórter Paulo LaSalve, que está acompanhando todo esse processo. Olá, Paulo. Boa noite mais uma vez. Voltamos aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, eu saí há pouco do plenário Ulisses Guimarães e os líderes já tinham encaminhado como seria a votação de suas bancadas e a discussão que estava mobilizando os parlamentares é se a votação seria nominal ou simbólica. Pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, projetos de lei ordinários como esse que reforma as leis trabalhistas no país exigem votação simbólica, ou seja, os parlamentares se manifestam no plenário e caso ocorra uma visualização por parte do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que a maioria dos deputados, ou seja, metade mais um dos deputados presentes, concordam com o projeto de lei, ele está aprovado. O que pode ocorrer na sequência é a oposição pedir a verificação nominal desses votos por meio de um requerimento, mas este requerimento também é votado, ou seja, ainda temos esse impasse aqui na Câmara, mas o resultado deve ser proferido daqui a pouco no plenário Ulisses Guimarães. Caso o texto base seja aprovado, ainda terão de ser analisados os destaques. Nessa terça-feira, a comissão especial que analisou o mérito do projeto que moderniza as leis trabalhistas tinha 24 destaques para serem analisados. Eles não foram analisados na comissão e tudo indica que serão apresentados aqui no plenário Ulisses Guimarães assim que o texto base for votado e, pelo que tudo indica, aprovado pelos parlamentares. Como nós já estamos falando aqui no decorrer da tarde e à noite, o projeto de lei moderniza e flexibiliza mais de 100 pontos da CLT, que foi criado em 1943. Entre esses pontos, por exemplo, a partir de um acordo entre patrões e empregados, estende a jornada de trabalho para até 12 horas por dia, 48 horas por semana e 220 horas por mês. Mas os direitos fundamentais dos trabalhadores permanecem, como por exemplo, décimo terceiro, férias anuais remuneradas, descanso semanal também remunerado, a contribuição ao FGTS e à Previdência e também licenças maternidade e paternidade. Daqui a pouco, Roberto, podemos ter o resultado aqui na Câmara. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui para a gente. Nos três primeiros meses deste ano, as despesas com custeio da administração pública foram reduzidas em mais de 10%. O resultado positivo é consequência de medidas para controle de gastos e inovações na gestão pública. A repórter Gabriela Noronha tem mais informações ao vivo para a gente. Olá, Gabriela. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Roberto. Uma boa noite a todos. É isso mesmo. Os gastos administrativos do governo nos três primeiros meses deste ano totalizaram em pouco mais de 3 bilhões de reais. Uma queda de mais de 10% descontada a inflação na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, A economia é resultado de uma redução nas despesas com alguns serviços utilizados pelos órgãos públicos. Para se ter uma ideia, só com água e energia elétrica, por exemplo, houve uma economia de 32%. Além disso, a implementação de novos modelos de gestão também contribuíram para o resultado. Como exemplo, a gente tem de novos modelos a compra direta de passagens aéreas e o TaxGov, em 72 dias de funcionamento, o TaxGov, que substitui carros próprios e locados, permitiu uma economia de 54% no transporte administrativo para os órgãos que já implementaram o modelo. Esse resultado é importante diante de um cenário fiscal bem apertado dos últimos anos e da vigência da PEC do Teto dos Gastos. Lembrando que a economia do governo com custeio abre espaço para investimentos. Roberto. Obrigado, Gabriela. Uma boa noite para você. A Polícia Federal vai investigar o jogo virtual Baleia Azul por determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho. No jogo, os jovens são desafiados a cumprir determinadas tarefas que podem colocar a segurança em risco. Em diversos estados brasileiros, a Baleia Azul está relacionada a ocorrências de lesão corporal, automutilação e até morte de adolescentes por suicídio. Pelo menos três mortes suspeitas já são investigadas em Belo Horizonte e Pará de Minas, no estado de Minas Gerais, e Arco Verde, em Pernambuco. A última ocorrência registrada pela imprensa aconteceu hoje em Manaus, no Amazonas, onde uma mãe comunicou ao Conselho Tutelar que identificou um grupo de 12 adolescentes, inclusive a própria filha, participando do jogo. A apuração dos fatos pela Polícia Federal pretende levar à responsabilização dos organizadores desse jogo virtual aqui no Brasil. Uma pesquisa do IBGE mostra que 18% dos trabalhadores brasileiros são sindicalizados. O maior percentual desde 2004. O estudo que faz um retrato das relações trabalhistas no país, mostra também que 85% dos entrevistados aprovam uma jornada de trabalho flexível. Entrar no trabalho todo dia sem a rigidez do horário fixo faz parte da rotina desta funcionária dos Correios. Ela se beneficia de uma medida adotada pela empresa que permite que os trabalhadores da área administrativa comecem o expediente entre 7h30 e 10h da manhã. Com isso, a auditora consegue se organizar para outros compromissos. Você precisa de um médico. Às vezes, na hora, você precisa de uma flexibilidade maior de tempo na consulta, então fazer um exame, então você tem essa possibilidade também. Os Correios adotam a flexibilidade de horário nas unidades administrativas desde 2006. Com a medida, ganha o trabalhador e também a empresa. Como é um horário que facilita o empregado, tende a produzir mais. Uma pesquisa feita pelo IBGE com mais de 52 milhões de trabalhadores mostra que a maioria, ou seja, 85% dos entrevistados consideram que a flexibilidade de horário é um fator importante para o convívio familiar, para cuidar da saúde e estudar. E a flexibilidade foi o quesito com maior satisfação entre as pessoas que participaram do estudo. Mais de 75% dos empregados que têm essa opção estão satisfeitos. A pesquisa Relações de Trabalho e Sindicalização da PNAD 2015 revela ainda que um milhão e meio de trabalhadores remunerados não podiam ser demitidos em 2015 por causa de dívidas com os patrões em itens como alimentação e transporte. Mais de 18 milhões eram sindicalizados, maior percentual desde 2004. Os empregados contratados por empresas terceirizadas somavam quase 10 milhões de pessoas, o que representa quase 19% dos empregados analisados. É importante que o IBGE realice pesquisas como essa daqui para frente, com uma certa regularidade, para que a gente possa acompanhar essas relações de trabalho, para que a gente possa acompanhar o avanço que se teve na parte referente à sindicalização. Os desafios persistem ainda, têm que avançar na formalidade. O Brasil reduziu muito o trabalho infantil, mas ainda é preciso continuar o avanço. O trabalho escravo também. As desigualdades de gênero e raça diminuíram bastante, mas existem também as desigualdades territoriais. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri